E aí clã Sheldon aqui, hoje a gente está voltando com o Southern Sanctuary ou como a gente erroneamente diz nas nossas postagens no YouTube o Santuário Salgado, jogo Metroidvania ou Soulsvania, acho que é mais semelhante a um Soulsvania para Playstation 4, Nintendo Switch, Xbox One e computador também para algumas plataformas mais antigas. Hoje a gente vai fazer mais uma área e é a parte da bruxa é muito famosa essa bruxa, já foi pedido aí nos comentários, que todo mundo está ansioso por a parte de hoje vamos lá! Muito bem, no último episódio a gente enfrentou o Cobiçado, que era um machado assombrado por dois fantasmas que alternavam magias e hoje a gente pretende chegar no Lago Sian se não me engano, isso aqui é o Templo do Pó e a gente já explorou o Templo do Pó completo algo que eu vou comentar, que é muito interessante é inédito, nunca aconteceu o nosso vídeo deu problema de áudio e a gente está tendo que refazê-lo olha só que interessante, achamos uma parte que no vídeo original a gente não tinha feito aqui nós temos um sete, não, Estrela de Fogo, Lug do Fenticeiro, Curta do Fenticeiro é, é bem um sete, mas está valendo então a gente vai mostrar aí a bruxa com imagens recuperadas até chegar nela, é bem tranquilo não tem inimigo sequer e é isso, acho que é isso tem aqui em cima, tem um item um item consumível um item qualquer, tem um item qualquer aqui em cima que eu sinceramente nem sequer vou usar aqui à direita a gente chega no Pitwoods que é o Bosque da Escuridão o Bosque da Escuridão tem essas plataformas que ficam piscando a gente tem que passar por elas e tem essas criaturas que eu não quero nem saber delas elas são um inferno elas te matam com uma pancada para essa gameplay de hoje nós equipamos aqui chegando já no Lago Cian nós equipamos um set resistente à magia a bruxa tem magia em abundância tem aqui já um templo, um santuário e para cá tem uma área também meio tenebrosa por enquanto enquanto a gente não vai mexer com aqui a gente vai por baixo vamos lá descendo aqui a gente vai falar um pouquinho agora das magias não são bem magias existem uns líquidos que você passa nas armas por exemplo fogo de piche e ela adiciona ataque de fogo no caso esse fogo de piche tem ataque de fogo você tem o que adiciona ataque elétrico ataque divino e o nosso amigo fighter16 tem comentado para a gente tentar utilizar nos chefes e a gente tentou utilizar na bruxa o de fogo a gente foi arrebentado por ela tantas vezes que depois a gente esqueceu de passar na arma mas ela aumenta bem o dano e facilita bastante a gameplay agora a gente vai mostrar imagens recuperadas com áudio zoado muito bem até a bruxa do lago ela tem um sorriso bonito e um ataque absurdo igual esse que ela acabou de dar a gente nesse vídeo a gente não tinha embebido a arma no fogo e tem uns ataques mais tranquilos de desviar tem os morceguinhos e esse da rajada é tranquilo desviar e também os danos físicos dela são bem tranquilos de desviar o mais difícil é esse da bolinha o ideal é você correr em direção dela e quando virar a rajada sai correndo para o lado oposto é o jeito mais fácil de desviar e a gente vai apanhando dela esse ataque que ela solta essa rajada é o mais fácil de usar contra ela e depois de uma determinada essa HP como a gente está na sofrência ela começa a combinar ataques mas no geral é tranquilo derrotar ela tem este outro ataque que ela para e tem esse pentagrama sei lá coisa roxa ela solta nossa olha nossa só de ver da agonia mas mesmo esse ataque roxinho ela solta só os morceguinhos dela então é sossegado desviar muito fácil muito fácil ela dropa 13 mil de sais depois dá para já fazer upgrade ali no cantinho ficou ficou ruim esse jeito que a gente fez mas infelizmente o nosso áudio ficou podre não tem outra o que dizer agora a gente chega nesta área chamada Alquimanceia Salina um nome bem esquisito os inimigos aqui são pesados tem esses olhos escorpiões já senta a puia nele tem umas máquinas ao fundo e tem esse vento parece está ali embaixo ali do lado também isso aqui depois que abrir essas grades fica bem interessante foi feito muito bem ali já tem mais dois magos do inferno aqueles que sugam sua alma aqui para cima não tem nada segue em frente aqui até o e a gente toma esse mas esse santuário algo que eu não mencionei é que essas magias que você essas pedras que você passa na arma para dar dano de fogo sagrado etc eles são ou adquiridos através de um santuário específico foi isso que eu entendi ou você pode comprar eles o do fogo também você consegue matando aquelas caveirinhas que pegam umas cabeças de fogo você mata aquilo que lá dropa mas eu não vi dropar mais de 5 talvez tenha um limite estou muito certo só sei que foi assim que a gente conseguiu matar a bruxa a maioria dos inimigos também ou eles tomam dano elementar ou divino isso ai tem que ir testando não vi nada que ajude se não as garrafas talvez as garrafas digam alguma coisa antes do chefe bom vídeo curtinho hoje a gente vai encerrando por aqui gostou deixa o like se inscreva no canal dá no de nossos vídeos a gente está fazendo salt em sanctuário completo menininho sem nariz cabreiro deixa um comentário pra gente a gente sempre gosta de estar lendo e fica assim até o próximo vídeo viva amizade tchau